E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Felipe e eu tô aqui hoje na Academia BiliFit pra falar sobre musculação pra vocês. E hoje pra falar sobre esse tema comigo, eu tenho um convidado especial, o Rafa Henrique. É o famosinho do Instagram, quem não conhece ele, é só entrar lá no Instagram dele, Rafa Henrique. Vou deixar aqui o link pra vocês. Bom, vai ser um bate-papo bem rápido pra não ser uma coisa chata, porque a gente ainda vai treinar hoje. Vamos lá? Rafa, pode vir aqui. Bom, vamos lá. Rafa, quanto tempo você faz musculação já? Sério, sério, uns 4, uns 5 anos. Por que você não fazia musculação sério antes? Não fazia trabalho, faculdade, não era a mesma coisa. Entendi. Então, você costuma fazer alguma alimentação diferenciada pra musculação? Então, não. Eu evito comer besteiras, não bebo nada de alcoólico, evito verduras, mas não sou muito rígida com a alimentação, não. Você faz algum tipo de pré-treino, ou você come alguma coisa antes de treinar, ou o que você toma? O meu pré-treino é o almoço, e eu sempre treino após o almoço. Então, geralmente é pra ir com mandioquim, a carne, legumes, e aí almoçar, toma um tempo, já começa a treinar. O que você mais gosta de treinar? Eu gosto muito de você ir cícitos e tríceps, que é o treino que a gente vai fazer hoje. Depois que você treina, você costuma tomar algum tipo de suplemento? O que você costuma comer depois do treino? Eu sempre como uma tapioca e algumas frutas. O suplemento eu falo sempre whey, creatina e o BCA, que eu acho que é fundamental. E é isso. Agora a gente vai lá pro treino, eu vou mostrar pra vocês qual que é o treino que a gente vai fazer de bíceps e tríceps. Se liga! Falou, galera. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, vai falar, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você gostou do vídeo, se inscreve no meu canal, dá um like lá, dá um curtir. Se você gostou do vídeo, então se inscreve, dá um like, compartilha com seus amigos e até a próxima.